E ladrões roubaram nesta semana em São Paulo o cofre de uma casa com 30 mil reais dentro. Pois é, pode parecer estranho, mas pelo menos dois em cada dez brasileiros ainda tem esse hábito. Ainda guardam as economias em casa. Um cofre roubado, milhares de reais e uma pergunta. Como alguém guarda tanto dinheiro vivo em casa? A maioria não se arrisca. A senhora guarda dinheiro em casa? Muito pouco, muito pouco. Só para o gasto assim da semana? Isso, isso, isso. Nunca guardou? Não, só para reserva, um pouquinho. Eu acho que está perdendo rentabilidade, então eu tenho aplicações. Não era assim que pensava o dono do cofre, levado por assaltantes de uma residência na Zona Norte de São Paulo. Dentro havia 30 mil reais em dinheiro. O roubo só não deu certo porque a polícia agiu rápido e recuperou tudo. Um criminoso tentou fugir, mas foi preso. Apesar da insegurança, dois em cada dez brasileiros ainda guardam o dinheiro em casa ou deixam na conta corrente, segundo o SPC Brasil. Não usa aplicação, não. Por que que não faz? Porque não tem, porque não tem dinheiro. Mas quando sobra mesmo assim a senhora não aplica? Não. A educadora financeira diz que deixar o dinheiro parado, por menor que seja a quantia, é um erro. O simples fato de fazer uma aplicação, qualquer que seja, ajuda a poupar. Por menos que aconteça de colocar o juro, de potencializar esse dinheiro, a questão dele estar lá e você não conseguir mexer. Ela explica ainda que o ato de poupar tem uma ligação direta com os sonhos de quem investe o dinheiro. Nós indicamos diversos tipos de investimento para o tempo que você quer guardar e para que você está guardando aquele dinheiro. O Cláudio segue direitinho as dicas. Dinheiro parado está fora de cogitação. De início eu pago as contas e o que sobra, eu deixo para alguns pagamentos esporádicos durante o mês, dentro do limite, o que sobra eu vou acumulando, vou guardando. Quem opta por não investir o dinheiro tem que considerar que além de deixar de ganhar com os juros da aplicação, está perdendo com a desvalorização causada pela inflação. Imagine que neste cofre coubessem os 30 mil reais roubados na Zona Norte de São Paulo. Depois de 20 anos, o dono perderia metade desse valor. Passados mais 10 anos, sobraria praticamente um quarto do dinheiro e o poder de compra seria equivalente a 7.500 reais de hoje. Ou seja, o cofre ficaria bem mirradinho. Os mesmos 30 mil se transformariam em 88 mil reais no mesmo período, se guardados na poupança, com juros de 0,3% ao mês. Quando olha para trás, o Rafael se arrepende do quanto deixou de ganhar por ter o hábito de manter o dinheiro por perto. Pegava o dinheiro, sempre contado, sabia exatamente quantos tinha e às vezes tentava até fazer algum esquema de nota, saber as notas contadas, se era de 50 ou de 100. E guardava dentro de um bolso, sempre pulado de dentro, nunca pulado de fora aqui, guardava aqui dentro. Ele chegou a ter 70 mil reais guardado no apartamento, uma influência da avó. Aprendi que era melhor o dinheiro na minha mão do que na mão de um banco. Era essa a mentalidade que eu tinha. Ele só deu fim ao hábito depois que fez um curso de educação financeira. Nunca mais precisei deixar em casa porque essa insegurança sumiu, comprovado e provado. E hoje o dinheiro trabalha para mim. E hoje o dinheiro trabalha para mim.